Rapaziada, é o seguinte, vocês falaram de Twitter e tudo mais, então a banda usa muito essas ferramentas de internet pra poder se comunicar com a galera? Cara, a gente começou na real a fazer essas coisas mais... nos últimos seis meses, eu acho, né? E surte efeito, cara? Demais, demais. É direto efeito. O legal no Twitter assim é que tu vê a reação da galera instantaneamente, sabe? Tipo, a galera fez aí o Rafa, fez uma página pra São Paulo também, o Twitter de São Paulo, um fotógrafo da São Paulo. E isso tudo foi acontecendo assim via Twitter, saca? A galera foi se mobilizando até encher o saco de vocês pra botar um Twitter umas duas semanas atrás aí também. Não, mas a ideia aqui é essa, cara. A gente recebe um monte de banda que a galera pede demais, assim. Se o pessoal não indique, não pede... Legal, cara, mas essa é a força do Twitter, cara. A gente tá curtindo muito, sim. Falando em força do Twitter, tem mais Twitter. Aqui, Bia Fachini, qual a sensação de ter muitos fãs em São Paulo, mesmo não estando muito por aqui? A gente tem muitos fãs em São Paulo, cara. Isso aí é legal, cara. Muito bom, cara. Porque a gente tá fora de casa, numa cidade que é incrivelmente grande. Incrivelmente grande. E com muitas outras bandas, né, cara? Com vários cenários, assim, diferentes. Ó, mais um. Adriel, como surgiu o nome da banda? Daniela. É a sua, cadê? Você sabia que agora a gente tava aqui no... Antes, vocês estavam passando o som, e um rapaz que trabalha, acho que na Rádio Cultura, perguntou, ó, quem que vai tocar hoje no programa? Eu falei, ah, Reação em Cadeira. Ah, legal. Galera do rap, alguma coisa assim. Não. É o rap ou metal também. Rap ou metal? Os caras falam só isso. Eu falei, Reação em Cadeira, e metal? Eu falei, não. Por quê? O cara é pop rock. É se fosse uma ação na cadeira. É se fosse uma a cadeira, né? Onde vem o nome? Começou a... A primeira música que a gente fez, que a gente começou a fazer, quando começou o projeto, foi Reação em Cadeira. E a gente não tinha nome, e tinha que fazer show. Então, surgiram vários nomes. O John inventou um milhão de nomes em inglês. E a gente não tava querendo o nome em inglês. E aí, alguém sugeriu Reação em Cadeira. Até hoje ninguém sabe quem foi. Ninguém gostou, mas ficou. Não é culpa de ninguém, então. É culpa de todo mundo. É culpa de todo mundo, né? Vamos fazer mais um som, rapaziada? Peraí, antes posso falar a segunda enquete de clipes? Vou lançar aqui, antes deles fazerem o som. Ah, é? Confere isso, diretor. Olha só. Ah, então tá bom. A enquete de clipes de hoje, dia do samba. Vocês sabiam o que é dia do samba? Não, hoje é dia do samba. Bom, hoje é dia do samba. Então, portanto, a nossa enquete de clipes é especial e é temática. E a gente tem Diogo Nogueira com Caio Samba, Inimigos da BHP com Mil Palavras e Jeito Moleque com Medo de Amar. Vamos ver o tristinho dos clipes rapidinho. Muita calma é só. Muita calma é só. Pra mostrar que você é o meu grande amor. Por que você não voltar? Se já falei o que passou. E o que quebrou a gente voltar? Faz a nossa história de amor. Uma temática agora aqui pro dia do samba. Essa semana a gente recebeu o Andrés Kisser, Itaísa do Sepultura. E ele é um cara que defende pra caramba essa bandeira do fim das fronteiras entre os estilos e tudo mais. É um cara que já tocou com galera do sertanejo, com galera do pop e tudo mais. Mas sei que a reação em cadeira não tem nada a ver com o samba. Você se curta aí. Você se curta aí. A gente não... Eu posso falar pra mim assim que eu não sou um cara... Não sou bem. Entendedor, né? Mas cara, eu acho que cada música tem um momento assim, sabe? Tipo, quando volamos na praia, assim, uma vara, tipo... Churrasco. Churrasco. Tudo bem churrasco. Aí já vem o samba junto, vem o chimarrão. E beleza. Vamos tocar mais uma? Bora. Em homenagem ao samba, hein? É isso aí. Apesar de não ter nada a ver. Confiança. Onde foi que eu errei? Quando pedi sua mão, você me disse não. Em que lado você está? Que não do lado do meu coração? O que você sentiu? Quando foi que você viu eu não fechar? Os olhos enquanto me beijavam a boca Com um beijo doce de amor E de confiança Ah, se eu soubesse Como fazer você me amar sem se ferir Em que lado do seu coração? Em que lado do seu coração está? Que já não consegue mais sorrir O que você sentiu? Quando foi que você viu eu não fechar? Os olhos enquanto me beijavam a boca Com um beijo doce de amor E de confiança Eu sou um tempo imperfeito Velho espírito do amor Eu sou um tempo imperfeito Velho espírito Velho espírito do amor Eu sou umと思います Velho espírito do amor Ieffet eu estou no coração Graavilha! Obrigado! Eu sou Då aí quem tem aqui no programa novo Rapaziada, obrigado pela presença Obrigado por ser James Que você vieram de tão longe, né cara? Então a gente fica super feliz em ter vocês aqui Obrigado por toda a simpatia por vocês Um salve pro Grande Do Sul Pra Santa Catarina, a galera do sul, né? E pra galera toda do Twitter aí Que acompanha a semana inteira Muito obrigado. Valeu Olha, 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 olha!